Mensagem para um dia melhor Eu ouvi uma antiga parábola, certa vez, passeando pela internet, acabei ouvindo, acabei assistindo o vídeo. E deve ser muito antiga, porque conta nessa parábola que naqueles dias, Deus costumava viver pela terra. E um dia, um velho camponês foi fazer uma visita, então, para o nosso querido Deus. Olha, você deve ser Deus, e você pode ter criado o mundo, sim, mas existe uma coisa que eu tenho que dizer para você. Você não é um camponês, você não sabe tudo o que há para saber sobre a agricultura, sobre o que a gente planta, o que a gente colhe, os sofrimentos que a gente passa com a terra, quando falta água, chuva. Você tem muito para aprender ainda. E Deus, então, disse assim, qual é o seu concílio, então, meu filho? E o agricultor disse, dê-me um ano, deixe que eu faça as coisas do meu jeito, deixe eu fazer as coisas do jeito que eu quero e a gente vai ver o que acontece. Olha, eu garanto para você, a pobreza não vai mais existir, a fome não será mais problema aqui na terra. Deus, então, aceitou essa proposta do camponês e deixou que ele estivesse no comando, então, por um ano. Tudo que se tratava a respeito de agricultura, clima, tudo, ele ficou comandando. O camponês, em seu poder, controlava o mundo como achava melhor. Sem tempestades, sem ventos, sem perigos para suas plantações, tudo estava indo muito bem. Ele estava muito feliz. O tempo estava funcionando de acordo com a sua vontade, estava tudo matematicamente perfeito. O camponês notou, então, que o trigo cresceu, cresceu muito, cresceu além do esperado. Mas, então, ocorreu um problema. E ele voltou, então, para conversar com Deus. E disse assim, nós conseguimos muitos grãos. Nós conseguimos uma plantação maravilhosa, alta, viciosa. E mesmo se ficássemos um ano sem trabalhar, ainda teríamos comida suficiente. Era isso que estávamos esperando, porque a plantação estava realmente muito bonita. No entanto, quando fomos recolher as vagas, elas estavam vazias. Tinha o cacho, mas não tinham os grãos, do jeito que a gente esperava. O que aconteceu, Deus? Qual foi o erro? O que pode ter acontecido? E Deus, então, respondeu. Sabe, como você cuidou para que tudo saísse perfeito, não houve desafio, nem conflitos. E, assim, o trigo tornou-se impotente. Desafios são necessários em todas as áreas da vida. Tempestades, trovões, relâmpagos são necessários, porque eles agitam a alma dentro do trigo. A noite é tão necessária quanto o dia, e os dias de tristeza são tão essenciais quanto os dias de felicidade. Quando uma pessoa compreende a função do equilíbrio, entende que nem sempre as coisas têm que acontecer de acordo com as nossas vontades, acaba aprendendo na prática que as inconstâncias fazem parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Como não teve nenhum intempéria, nenhum desafio, o trigo simplesmente cresceu bonito, mas pouco. Entenda uma coisa, meu filho. Entenda que a perfeição não existe. A perfeição não existe. Traz paz para os corações e nos ensina que, mesmo em condições imperfeitas, podemos prosperar na vida. Se seguirmos o caminho correto, acreditarmos em nós mesmos, acreditar que podemos sempre fazê-lo melhor, em qualquer tempo, aí sim, seremos completos. Teremos as nossas sementes. Teremos bagas cheias. Compreenda isso. Tudo faz parte do equilíbrio. Oito horas e sete minutos. Bom dia para você. Que seja um dia maravilhoso. Pense nisso. As coisas que acontecem fazem parte da sua evolução. Oito horas e sete minutos. Música Mas é a única coisa que eu sei